E aí DJ AM, solta putaria, solta putaria, solta putaria, solta putaria, solta putaria Eu só ia usar maconha pra fazer um sexo gostoso Calma o Neve, ficou somente até o vaso na cama Alambra, Alambra da Eva Ai que delícia Depois que toma bala, ela perde a frescura Depois que toma bala, ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota Encaixa meu piro na bunda O DJ e o moleque é brabo Dá bala pra vagabunda Troca do galho, moleque é brabo Dá bala pra vagabunda Pela encaixa, piroca na chota Pela encaixa, piroca na bunda Pela encaixa, piroca na chota Pela encaixa, piroca na bunda Você me provoca Me deixe sentada Louquinha e doida Ela, ela tá com a xerequia Delicadamente Abra as pernas e fez a perna Delicadamente Ela tá com a xerequia Delicadamente Abra as pernas na piroca Delicadamente Ela tá com a xerequia Delicadamente Abra as pernas e fez a perna Delicadamente 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 Falta a putaria Falta a putaria Falta a putaria Falta a putaria Eu só ia usar a maconha Pra fazer um sexo gostoso Pra o mal neve Ficou somo e céu vaso na cama Alambra Alambra da Eva Ai que delícia Depois que toma bala, ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota O DJ e o moleque é brabo Dá bala pra vagabunda Trapa do bairro, moleque é brabo Dá bala pra vagabunda Você me provoca, me deixa irritado, louquinho, doido Ela, ela tá com a xerequinha Delicadamente, abra as pernas e fecha a perna Delicadamente, ela tá com a xerequinha Delicadamente, abra as pernas na piroca Delicadamente, ela tá com a xerequinha Delicadamente, abra as pernas e fecha a perna Delicadamente, delicadamente Piranha, cadê ela? Joga a porra da xereca 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 canal funk sou eu porra o trem em bica